Vamos voltar com informações sobre a operação Livre Arbítrio, que cumpriu mandados de busca e apreensão no apartamento do presidente da Câmara de João Pessoa e de mais quatro investigados por coerção eleitoral. Gente, presta atenção. Nós já trouxemos inclusive a fala dos advogados que representam o vereador Dinho, só que ele também gravou um vídeo se defendendo das acusações e disse que acredita que tudo será resolvido. Em breve, vamos conferir. Tenho sido, nos últimos dias, alvo de ilações maliciosas e injustas, que não encontraram amparo no meu histórico de dedicação ao povo de João Pessoa. Tenho 20 anos de vida pública, sem responder a nenhum processo e sempre fui eleito em decorrência do meu trabalho. As ilações, não tenho dúvidas, induziram a Polícia Federal e a Justiça ao erro. Já estamos recorrendo e não tenho dúvida que conseguiremos reverter esta decisão. Confio plenamente na Justiça e tenho absoluta certeza que ficará evidenciado a nossa inocência, já que não há envolvimento do nosso mandato nos fatos ora investigados. Como anteriormente eu havia dito, o espaço estava aberto para as defesas dos demais acusados nessa operação. A defesa de José Valdo Gomes, que é conselheiro tutelar aqui da capital, enviou um vídeo para a nossa produção. Vamos conferir. A defesa de José Valdo Gomes reitera a sua inocência em relação aos fatos que estão em apuração. Deixo registrado que serão cumpridas integralmente, fielmente, todas as medidas cautelares diversas da prisão que foram aplicadas pelo Poder Judiciário. Reafirmamos a confiança na Justiça e nas autoridades competentes. É assim que se posiciona e vamos discutir os excessos no momento oportuno. A defesa de Tassiana e Poliana também se manifestou e disse que aguarda ter acesso ao processo. Vamos ver? Em relação a Tassiana, até o presente momento a defesa não teve acesso aos autos, apenas na decisão que determinou a busca e apreensão e aplicou as medidas cautelares diversas da prisão. A defesa respeita a decisão proferida pela Justiça Eleitoral, mas tem plena convicção, plena certeza da inocência de Tassiana e será demonstrado no decorrer do processo e, ao final, a Justiça Eleitoral, com toda a sua confiabilidade, não terá outra decisão se não absorver Tassiana de todas as acusações. Mais detalhes sobre a Operação Livre Arbitril. Você confere logo mais coladinho com o Correio Verdade no Correio Debate, 1h30 da tarde com Hermes de Lula.